E aí seguidores, tudo bem com vocês gente? Situação um pouco polêmica e delicada acaba chegando aqui gente que é sobre Lara Jean e o Ruri galera vai acontecer novamente o que se repetiu ao ano passado que é a expulsão dupla, o negócio tá aqui pegando fogo e se repercutindo agora a emissora Record TV, a produção está analisando algumas cenas aqui pra apurar a viracidade dos fatos, ok? Eita, parece que vai se repetir a expulsão aí como aconteceu com Tiago e com Chayanne ano passado galera sim, ó gente, vale dizer que Lucas Souza e Darlan Cunha ou Laranjinha protagonizaram a briga mais acalorada de A Fazenda 15 e por pouco não se agrediram com direito a gritos, ameaças e dedos apontados galera os adversários discutiram após a formação da roça agora vale dizer que no início da madrugada desta quarta-feira, dia 4 a confusão começou após Lucas afirmar que Sander, que sobrou no Resta 1 está na roça, é feito de bobo pelos aliados o cantor recebeu o ex-militar e logo em seguida Laranjinha e Yuri entraram no meio galera, é isso mesmo abre aspa não dirige pra mim porque tu sabe que é um moleque tu sujo, tu é sujo cara vai fazer teu leva e traz disparou aí o ex de Jojo Dodinho agora na ocasião Laranjinha disse que é mais jogador do que ele e os dois começaram a discutir aos gritos bem próximo aí galera, um do outro ok aqui dentro a gente discute lá fora eu te pego ameaçou o Laranjinha aí aos perros gritando galera agora vale dizer que em outra conversa né o Yuri também parece que acabou entrando galera no meio dessa treta, no meio dessa briga né e acabou chamando o Lucas de chupa entendeu galera né chupa pirulito aí chupa pau né homofobia no reality show o que vocês acham dessa situação? uma situação um pouco complexa uma situação um pouco delicada galera vale dizer que não é só o Yuri que anda chamando o Lucas né de digamos que né pessoal nesse método aí um pouco delicado né tá havendo aí um certo tipo de preconceito com o Lucas vale dizer galera que alguns participantes já disseram como a Kyla que o Lucas não assumiu a sua sexualidade ok ele ainda está indeciso da sua personalidade sexual né se o Lucas ele é homem gosta de mulher ou se ele gosta de homem né enfim o Lucas está aí entre isso se ele gosta de homem ou se ele gosta de mulher então as pessoas estão massacrando ele porque né falar aqui um pouco digamos que não é galera calculadamente ele gosta de homem né alguns estão dizendo que ele gosta de homem então e aí o que que vocês acham dessa situação complexa né e agora a emissora está analisando essa cena porque o Yuri chamou o Lucas de chupa né enfim e agora isso não é válido galera né porque a Record chamou chamam todos na sala antes da festa né e já dá aquele aviso olha não será tolerado racismo é como se diz esse tipo de homofobia galera e é desrespeito preconceito um com o outro não será é permitido também casos de abusos enfim esse tipo de de coisas não será tolerado no programa ou seja o contrato de quaisquer um que fizer essas coisas serão rescindidos aí galera e quebrado imediatamente levando até a expulsão ok então essa briga foi acalorada essa briga foi polêmica e comenta aqui o que você acha sobre essa situação o povo está massacrando o Lucas aí dentro da casa chamando o Lucas de né GY ok gente então comenta aqui que eu quero ver o seu comentário tchau tchau